Porta-voz PNTL, superintendente Seife Arnaldo Araújo Ateten, médico cira-hala a vacinação da comanda geral PNTL, onde membro cira-hala dili no membro comando-polícia e município Sanuricendor no Raiwa, a rua-hala e a sexta semana coto. No e a segunda semana, membro PNTL, com o contingente geral PNTL, nos jornalistas nevemos cobertura e área de segurança no defesa, com a vacinação dos médicos cira-hala e a quartel geral PNTL que colhe dili. Sexta-feira no, comandante geral PNTL quase é maturada e senona. E aí, em que tá o agente, bale consegue, se a não é a vacina, bale, a lota vacina. E aí, somente, tam, PNTL, né, e a me dian gata online, negala, e a primeira linha, né, bem-mang influenciante diretamente com a milhares cira, a carla coi, tenser, é a vacina. Né, mozba, cira, na família cira. Se cira vacina, a família cira, la vacina, né, né, a gana se dian gata la válida. Cira vacina, cira farina vacina. Hane se amas, e te boa vacina, xo a analisa cira. Xpoi, te boa vacina hoto. A mihene, pront, pat, bel, fo, vas, vacina bei te boa vacina. E depois, te halde intervista, né, e te boa vacina, pront, cema cira vacina, bel, a vacina, am bel, fo, tem, bo, pa, te boa vacina hoto. Membro PNTL, idê, husiswai, o enhalai, ha foi en simu vacina, sang, AstraZeneca, tam, badara, sang, Lamatevisu. Membro PNTL, né, hetan on assistência Saudi, no recupera ona. Situ, né, kan, bayra, kan, vacina, sang, hal, iha be, komando munisipu, cobalima, iha sabado, né. Si, si. E te, ni, em, em, membro PNTL, husis, cobalima, nin, do, ni, akuntismentu lolos, né, tanpa, ni, nie, koni saun, Saudi-malabe permiti, né. Tanpa, kalan, ni, halla, be, actividade, estembai, alerta, un. Entao, ni, amos be, mete, tan, iha be, iha kantor, tanpa, hadair, estembai, hela. E, abba kantor, antau, to, da de sam, lamatevisu kabo mamu, nela matame su, bot, ne, cruza tam, bastou mu, kantau, dadre sam, retan, basi na samsona, né. Nen, nene, ni, oi, halai. Oi, halai, ni, a centi, oi, halai. Entao, kan, segge ebe, taube soru, equipa meru, si, da taube, influence, hein. Ah, si, si. O senhor tem que ter uma hora de recuperar a saúde, né? Saúde recupera, né? É, mas se a gente tem a máxima vacina à AstraZeneca e a primeira fase, né? Prioridade na linha frente à Sira Macanesan, saúde, membro FFDT, média no PNT Liracic. Na polão, Sávia, Zéimo de Santos, XMN.